E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada Só rimar clichê, só rimar clichê, realmente é verdadeiro Eu vim aqui, tô rimando mó mal, te ganhei no segundo, ele é tempo terceiro Mas não dá nada, essa verdade, vou falar pra vocês entenderem Porque eu continuo em você, tô com a porta preta, eu vou pagar a boca de ele, se quer eu arrumar a língua a você Tá ligado, meu mano, você é o braço Só que não, só que não, que hoje você tá tomando no rato Mas cê sabe pior que lá não fica, já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado ao Kinect Onde cê morre por niggas Já pegou um troco na mão, vem e fala onde cê morre por niggas E tá seu MC decorando da hora, mas como eu, Joyce, mas ninguém liga Mas independente, volta até amanhã, essa sua cabeça parece a bola de baseball Só pega aí, cê tá como um pajão, homie roll Esse não é o escuro que eu falo pra você Apago contigo porque cê é o pau no cu Cê sabe tão mano que tudo é a coisa de um homem Cê quer fazer o Romeo anjoado? Segura o taco do Jonas Eu vou fazer o Romeo anjo em cada minha mente Esse é verdade, esse é o pajão Cê é como um danço no chão Que sua cara pra fora do estádio Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários Os top 5, o top 10 MCs que você mais gosta Aqui no canal RimaSolo HD Rapaziada, tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo o vídeo Tá ligada desse jeito, quanto sistema Já tá ligada até o final, sempre é meu lema Rima comigo, truta, pra você não vale a pena Logo no beat que é de bandido com o terror, tudo dá pena Aí se você até te rima, eu sei que cê não tem Eu sei que você não provoca e se falta apenas de sangue Mas não vai além, nunca vi no trem E se o papo for pro estar aí na terra de rima Cê não é ninguém, e já tá assim antes E você é quem? O indigente, já não sabe a contagem e a delinquente Não me lembra, não respeita em mim se é batida Quando que o da cena te filmou na sua corrida Aí meu parceiro, as minhas ideias não vingam Esse que é o cara que passa vergonha na mídia Mas tá quinta hora, cê paga de braço Mas sabe, eu já sei que cê só para de laivar Uma vida você falou bem certo nessa batida Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia O da cena nunca que vai filmar minha corrida Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida Só filma quando o papelado é alvejado Não vê quando nós faz o corre e é esforçado Então faz favor, não vem com as ideias loucas Se eu corro é fazer reto e cê nunca trampou na boca Eu nunca vou pegar a boca, mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar Seu falou que não sabe quem sou, sou coiote da leste Como não sabe quem sou, o meu nome se conhece Conheço sem seu nome, conheço você Já vi com o microfone, mas pega essa visão Que mano, eu já não nego pra ser coiote Pão no seu cu, eu sou caramelo Vai, 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 vai Faço o fim, sabe que eu já tô de molho aqui Matos MC, taca o fogo até no olho Pois, independente, hoje eu tô causando um alvoroço Pega a garrafa, sei esse de mágoa Porque eu te jogo no fundo do poço Tá tranquilo, irmão Tá ligado que eu vou te falar aqui Agora nessa compra no cabaço Hoje até falou Mas cê tá ligado que você nunca vai conseguir fazer Da maneira que eu já faço Falou que vai me pôr no fundo do poço Esse é o esforço, tira meu espaço Eu já tava, você chegou atrasado E no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo Sabe que você é freguês Torra paparrovo Tá queixando comigo de novo Acho que não aprendeu nada da primeira vez Eu quero o meu bolo E eu quero me matar No fundo do poço não é minha bala Porque eu já nasci lá Faço o óleo, vou gaguejar quantas vezes for necessária Quantas vezes sou precisada Pra mim nunca mais gaguejar Não vai ser contra você Enquanto a qualquer um que tiver na minha frente Eu tenho muito pra ensinar Muda, posso entender Eu errei de novo Cê falou do erro de novo Vamos ver Eu deixei a nu na bolsa pra explodir Se você pisar nele, eu me fono com esse jogo Você pegou, pegou, pegou Você se fudiu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu falei que eu não tomo do jogo Por isso que eu não tomo o tabuleiro Prado, você vai perder sete vez Porque eu que decidi os três sete erros Tá ainda lutando, eu te batendo Eu tenho vontade, o prado já tá no caminho Yeah Com certeza você nunca vai arrumar nada Porque eu vim não te batir Eu tô sozinho Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui? Eu sigo meu caminho Eu tenho erros, tá com pensado Por isso eu tenho que aceitar Eu sou muito melhor que esse presente Lá encontrou com uma atitude Primeira coisa a fazer Você tem que atacar lá a sua Yeah Vou bater em você De uma coisa eu sei Falou que era o dono do medo Joga o jogo valendo o game Que hoje eu deixo vocês em sua gameplay Ah, 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 yeah, yeah S-O-K Sete vai além, toda batida Sabe, né, não, mano, porque eu sou guerreiro Mas eu sou parceiro, você falando do seu estilo Eu te picote, hipote, igual tem açougueiro Ei, só não vou bater, tá ligado Faz o freestyle, você não vai ganhar Só que sua carne não é valiosa Minha carne vai mais no que uma picanha E quando o churrasco, você tá ligado Mas eu faço freestyle, que você é freguês Se cortar a sua língua, o churrasco Com certeza, é pro mês inteiro Ei, você não é guerreiro Faz o freestyle, que eu sou verdadeiro Tô te enchendo de punch Pra você ter ideia o que eu vou verdadeiro Ei, só você tá ligado Pra ter de verdade que você é ensinante Olha o brinquedo, essa pérola, mano Te ensinando, você não sente amante Só que você tá ligado Faz o freestyle, mano, já mando aqui Hoje meus olhos são de tromalina E hoje minha vitória igualzinho Rupi Uou E aí, eu E aí, eu Uou Viva A carne preta é mais barata Oh, que ventaja Viu? Como eu faço, você não vai pegar Vou fazer isso aqui Mas eu vim Só pra te matar Quebra meu espelho Você é tão ruim Oh, o que é o espelho? Fala isso, espelha em mim Uou Quem tá fazer isso não vai dar aqui pra você Uh, o que isso eu faço, mano Isso que é R.A.P Oh, mano, calma lá Chego agora, MC Flow verdadeiro Desde 2018 fazendo isso aqui Uou Ei, começa o terceiro Pois sou verdadeiro aqui Não tem chatice Aí, menina, tô na disciplina Você não respondeu nada do que eu disse O que você tá entendendo Eu não tô desenvolvendo Tô nessa frequência Quero dinheiro, mas sou verdadeiro Não é o objetivo É só a consequência Oi, oi, eu não tô aqui também, mano Por isso que agora sim eu vou proceder Se é consequência, a última é ciência Não tô fazendo bem no corre que é de você Você falou Aqui eu não respondi Isso é ligeiro Não fala da minha cima Faz o seu corre primeiro Ah, dentro do corre que eu Só que aqui você nunca me entende Serve fudeu, não é o corre que eu O corre é igual, escolha é diferente O que você tá entendendo Mas você hoje se fudeu Todo mundo faz o hip hop Mas no final é cada um no que eu Aqui escolha é diferente Tudo bem Não pode dar A letra ensina sua mente Agora vai te explicar Sua escolha é diferente Eu vou te explicar Sua escolha não foi matar o oponente Mas minha escolha foi a gente matar Na verdade, você perdeu Porque hoje você é chapada Com essa bolha Multiplaza escolha Na única escolha Trazer sua derrota Por isso que você se perdeu Não adianta Você não é pilota Hoje quem vai ver Sua escolha Ele pega uma resola Tudo bem Eu percebo Por isso que eu tenho uma batida Eu vou ter que te bater Eu não Eu vim fazer um ditado pra você Escuta meu filho Querer não é poder Assim como eu penso Eu logo existo Eu logo persisto Pra minha vitória Quando eu quero Eu também posso Olha eu saindo com a vitória Você não entendeu Já falo você vai perder Essa vitória é minha Você é uma rainha Mas a derrota Só deixo pra você Ele falou que ele saiu com a vitória Tá vendo como eu vou te batendo E agora você perde na zinha Ele falou que é vitória Que é uma burra Colocou com ovo no cu da galinha Por isso uma vez Toma uma surra Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate e voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimasful HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou